Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Mark aqui, galera, bem-vindos de volta ao Europa de Versalhes 4, jogando o Dinamarca, quem mais pode ter visto comigo, vamos para a jogatinha, né, cara? Galera, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar apoiando de todo o conteúdo que eu sempre trago para você, e sempre te lembrando que aqui na descrição do vídeo, eu tenho um link para o meu canal de programação, então se você tem vontade de adentrar nesse mundo de desenvolvimento de aplicações, web e tudo mais, cara, dá uma conferida lá, se inscreve lá no canal, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você já vai conseguir dar seus primeiros passos, agora para você, que realmente quer se tornar um programador profissional e trabalhar com isso e fazer disso a sua forma de vida, cara, dá uma olhada nesse site aqui, esse site aqui é o meu site, pessoal, onde eu disponibilizo um curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade, tá? Basicamente eu construí um curso onde eu juntei todo o conhecimento teórico ali da faculdade com todo aquele conhecimento técnico de frameworks e ferramentas que você precisa para trabalhar no mercado em uma única coisa, e eu te ensino tudo isso do total zero, tá? Sempre lembrando, eu sou doutor em ciência da computação, sou professor na Universidade Federal, desenvolvo aplicações aí desde meus 12 anos de idade, então tem muita coisa que eu consigo ensinar para você, tá bom? Dá uma olhada lá no site, o curso ele não está disponível nesse momento, porque está disponível a lista de espera, então se inscreve na lista de espera, que assim que as matrículas do curso abrirem, você vai ser o primeiro a ser informado, tudo bem? Legal, galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha? Eu estava dando uma olhada aqui, galera, e nós estamos muito no ponto de declarar guerra à Great Britain aqui, e eu meio que quero fazer isso, tá? Eu só estou esperando, só estou pensando aqui um pouquinho, se eu deveria carregar soldados para cá ou não, eu não acho que eu preciso carregar soldados para cá, para ser muito sincero, eu realmente não acho que eu preciso, não tem necessidade nenhuma, e eu estou pensando seriamente em pegar esses soldados, é isso que eu vou fazer, galera. Deixa eu trazer essa galera aqui para Astúrias, e deixa eu pegar esses caras aqui e trazer para cá, perfeito. Vamos reposicionar isso aqui e vamos declarar as devidas guerras aqui, deixa eu fazer algumas coisas aqui também, primeiro eu quero fazer um round match com você, aí eu quero ativar aqui, cadê ele? No Turbulent, eu quero dar Diver Strength, não que eu vá utilizar agora, talvez até pudesse, mas não vou utilizar agora, mas eu já quero deixar isso ativado de alguma forma, e mais além disso eu quero construir Spine Network em você, e depois também construir Spine Network aqui, na GB, a Great Britain, a gente já vai fazer isso. Tem uma galera parada aqui, tem que estar parada mesmo, tá certo. Eu gostaria de parar esse cara aqui, porque eu não quero perder guerras navais aqui. Vem para cá, senão eu vou me esquecer, eu vou me esquecer, eu tenho certeza que eu vou. A galera tá chegando aqui, putz, ainda tem um cara lá atrás, conversão feita com sucesso, vamos para mais uma conversão, pode ser... O cara pode ser insussa, certo. Com 49 pontos, tá tranquilo. Então, vamos lá, é isso, ok. Vou colocar todo mundo aqui, vocês, por favor, venham para cá, certo? Certo. Porque daí, galera... Ah, e outra coisa que eu quero fazer é trazer esses caras para cá. Na real, eu quero esses caras aqui, porque eu preciso tirar primeiro Portugal da guerra, e depois brincar com essa galera aqui. Deixa eu trazer esses caras para cá, rapidão. Já posicionar eles para o que vai ser uma guerra aqui para a gente, né? E de fato vai. Vocês podem parar de brincar aqui, podem marchar para cá, inclusive. Seria melhor por aqui, tá? Vem nessa direção aqui. Thank you. Aquele jeito ali que você estava querendo fazer demoraria demais. A gente já vai declarar essa guerra contra a GB, hein? É só posicionar esses caras aqui, então. What? Alguma coisa aconteceu com o Nápoles, eu não entendi o que foi. Velho, só eu que acho incrível o cara de Nápoles viver 70 anos. Tipo, será que é realmente necessário isso? Em novembro ele vai fazer 71, não é possível. Eu vou esperar até novembro. Eu vou esperar até novembro, porque não faz sentido esse cara ficar vivo mais um ano. Simplesmente não faz, galera. Qual os belos aqui contrai o quê? Chapônia está acabando, ok. Estou sofrendo atrito onde? Bota a réu. Aqui, talvez. Deixa um solidente aqui. Deixa um solidente aqui, está ótimo. Eu gostaria de pelo menos um canhão com você, cara. A gente vai acima do limite. Eu vou construir um canhãozinho aqui para andar com esse cara. Pelo menos um canhão para andar com aquele cara. A gente vai acima do limite um pouquinho só para ter esse canhão aí. O que você quer? Share map. Você vai me dar 11 províncias. Não, tem que... Não, não, não. Share não. Obrigado. Outro, três, um... Xanxan. Boa. Boa. Linda. Inclusive, aqui é um bom lugar para se coletar depois, né? Quando a gente tiver mais uma galera aí. Como é que está, cara? Esse core aqui vai demorar infinito, né? Meu Deus. Vai demorar infinito. Tá bom. Não dá nada. Deixa esse cara se posicionar, hein? O cara aqui está chegando aqui, certo? Ok, posicionando. Exploração aqui feita com sucesso. Continua explorando aí, por favor. Explorar aqui. Pode ser. Chegou? Beleza. Ok. Então, agora eu estou posicionado para, de fato, declarar a guerra. E o cara de Nápoles não morreu com 71 anos. Agora que ele vai morrer? Provável. Posso pegar esse... Hum... Por que eu estou perdendo novativeness? Por causa da militar technology. Eu posso pegar essa tecnologia militar agora. Eu acho que não tem tanto problema, para ser muito sincero. Vamos pegar ela agora. E bem à frente do tempo. Uau. Gastei muito ponto aqui. Mas tudo bem. Vamos pegar isso aqui e vamos colocar... Você, eu acho. Acho que estou ok. Legal. Hora, de fato, de declarar essa guerra aqui. Galvin vai se envolver, etc. Inclusive, Galvin é você. Galvin, você não quer simplesmente desfazer essa aliança, não? Break alliance com Great Britain. Não. Não quer. O cara está falando que Great Britain é o cara para ele. Então, tá bom. Great Britain é o cara. That's what it is. Inclusive, você seria legal... É, já está. Vamos lá, galera. Declarece a guerra. Portugal vai vir, etc. Vamos dar um concurso aqui em York mesmo. De concurso de York. Legal. Vou fazer essa galera para cá. Oh, crap. Esqueci daqui. Mandei mal. E aqui também. Ops. Pronto. Agora sim. Ah, jogando que sem, né? Ah, jogando que sem, né? Jogando tudo aquilo que... What the hell? Como que chegou esses soldados aqui? Com roles tão ruins assim, eu vou ter que bater em retirada aqui, infelizmente. Bater em retirada. Ah, isso aqui era para ser rápido, velho. Ah, já me arrependi. Os povos aqui deixaram essa galera aqui? Sinceramente, eu não sei, galera. Not Advisor vai deixar minha corte. Esse cara aqui é nível 3. Não quero que ele deixe, não. Não tem como fazer de outra forma. Uh, galera. Esqueci de clicar aqui. Ah, não está na época ainda. Tá bom. Menos mal, então. E vai dar o quê? Conhecer 15 prestígio. 33% de chance dele... Velho. Why? Por que tem que ser assim? Tá, eu vou arriscar. Ele ficou. Menos mal. Ai, velho. Tudo bem. De alguma forma, Portugal aguentou o tranco aqui, né? Eu estou com o cara do Moral of Arms, né? Olha. Que coisa. Ok, então. Vocês aqui feitas com sucesso. Ele já está fazendo aquilo ali. Aqui estão meus canhões. Deixa eu trazer essa galera para cá. Cuidado de GB. GB está bem quebrada. Isso. Monopólio. Monopólio. Está tranquilo. Nossa, eu quero juntar aqui. Está ótimo. Eu adoraria colocar meus barcos aqui agora. Só que realmente não rola. Deixa eu colocar a Clancy aqui. Como... Se eu conseguir. Na verdade, deixa eu colocar todo mundo que se de bom. Eu vou colocar aqui. Menos Lancer. Lancer. Eu gostaria que você viesse para dar suporte aqui com ele. Seria bem legal da sua parte de fazer isso. A gente precisa detonar o restante desses caras aqui. Agora o cara morreu? Ainda não. 71 anos. Está entendendo, né? Velho. Outro arms não. Não preciso de você aqui. Isso aqui é ruim. Deixa eu ver. Nossa. Detonar esses caras aqui. Vou fazer essa seja aqui de uma vez por todas. E boa. Cadê o Clemson? Está lá embaixo. E meu líder militar me deixou. Afinal de contas, por que ficar comigo nesse momento? Totalmente desnecessário. Pum. Boa. Líder terrível. Ai. Meu Deus do céu. Se eu tivesse mais pontos, eu ia tentar rolar outro. Porque esse aqui é bem ruimzinho. Vou fazer esses caras se movimentarem. Peguei maior parte do exército dele aqui. Ok. Ficou com sucesso. Provavelmente está movimentando para cá. Eu voltei. Ah, velho. Aqui. Putz chumzinho. Como é que você vai dar conta disso aí? Não, velho. Dá um jeito aí. A psiqueira está perdendo na batalha naval aqui. Parabéns, Fábio. Vai para cá. Onde você está indo, velho? Vamos lá para cima. De alguma forma. Vai para cima. That will be blood. Ok. Vamos para cá. Principalmente eu tenho acesso ali com esse cara de novo, né? Então, boa. tá vamos continuar conversão aqui tanto faz em qualquer lugar Ok isso aqui é um bom lugar para a gente brigar que fica solidente e de alguma forma não foi ser que vai de novo achei que não seria a Sevilha né não quero que você faça esse jeito realmente não quero a teoria eu tenho mais soldados que ele aqui o líder dele é um pouco melhor eu tenho um bom líder disponível não tem mas nós mesmo eu não sei que eu coloque o meu o meu rei o de 49 anos aqui eu acho que vale a pena né poderia ativar mais moral of arms e o já tá ativo já tá ativo a debate onde bater aqui alguma coisa deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que nos ajudaria agora nessa guerra galera deixa eu ver aqui rapidão galera tem um Global Twin Power aqui ó isso aqui seria muito bom agora tem de missionário aqui também que dá vontade de pegar mas eu vou pegar isso aqui o ativo de influência do papal dois de influência e já foi né beleza daí sobrou um carinha aqui nós poderíamos coletar aqui tá 75 pontos vou coletar uma bela grana deixa eu ver se eu pegar melhor aqui nós poderíamos pegar nada de dinheiro nem vale a pena aqui não dá praticamente nada também aqui tá bem quase nada aqui nós já estamos coletando não acho que vale a pena coletar aqui e aqui nós já estamos coletando e a tem um lugar que vai valer muito a pena daqui a pouco e eu só olhar aqui primeiro e eu tenho um alguma coisa ali mas não vale a pena aqui eu acho que eu tenho alguma coisa também que também não vale a pena e aqui apesar dos pesares eu não estou coletando cara aqui vai valer a pena e aqui vai valer a pena aqui com pouco trade power a gente vai pegar muita grana vamos pegar ali mesmo e isso tá ok e a guerrinha aqui tá sendo cuidada com sucesso né agora vai bater em retirada provavelmente eu tenho retirada ele provavelmente terminar para cima acompanhar ele e aparentemente ele vai não vai vir a conta real e assim a conversar por aqui e já foi e você seja ali eu peguei você ela o desconsolidante para a gente bater mais doido e eles tem esse bônus o mal defender dice roll what the hell Beleza e agora foi né e agora foi e de fato a gente vai terminar com o Great Britain aqui talvez até antes de terminar com Portugal que é bem insano Gary tá fazendo what the hell gal e o Aragão é bem inútil né meu Deus do céu isso não tá legal é um canhão velho não 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 como que apareceu mais três regimentos aqui do nada que coisa velho e não morre não canhão morreu o que delícia o honra de Londres aconteceu esse cara tá correndo e gritando pegar ele o que eu acho que rapidão quase tomou stack wipe e a gente tá vindo pra cá Ah tá real Entendi, vai tudo bem Aconteceu? Navarra ganhar um clã em algum lugar Ok Os caras estão correndo lá pro outro lado, né? Tá de boa Cara, Portugal, é o seguinte, me dá grana Grana Deixa eu ver o que mais aqui, um segundo, galera Bom, é mais ou menos isso aqui que eu quero Não vou ficar pegando tranqueira deles, não Não acho que vale a pena Mas aquelas coisas ali eu gostaria Eu estou com vontade de pegar Lisboa também Só que eu acho que eu perderia muito Muito World Squad em futuras guerras Então, talvez por conta disso não seja uma boa ideia Deixa eu ativar Defensive Edition aqui A galera tá aqui fazendo Sei lá o que é Vamos pra cá Vamos pra cá Cadê os canhões? Ou aquilo lá era tudo de canhão que eu tinha? É Pior que era Porque eu devo ter um canhão só Ou nem isso Deixa eu olhar Nem isso Vamos fazer um canhãozinho e trazer pra cá Então O Stack Wipe foi aqui Ainda não Mas vai ser agora Consolidante pra você Consolidante Vem pra cá Vem pra cá Esse cara Fica quieto aqui Você vem pra cá E tá ótimo Agora sim Stack Wipe Cano der Vocês Podem vir Pra cá talvez Lá pra cima Lá pra cima Deslige aqui rapidão Bem tranquilo por enquanto Bem controlado Varra, Bade, etc Tá tranquilo, né? Estão comigo Estão comigo O Aragão também chegou Interessante Ah, então vamos Vamos caçar a encrenca ali, né? Vamos caçar a briga ali Vamos caçar a briga Lá do outro lado Conversão feita Que isso? Comendo de leite Tô ligado Pera, mas parece que eu tenho Uma a mais Não Não tem não Nápoles What? O cara tinha 70 Agora tem 50 What the hell Filho da mãe Esse cara virou Uma república, velho O que que eu fiz O Royal Marriage Com ele Não faz nem sentido Nossa, velho Eu só estou Me atrasando Aqui nessa Eu não acredito nisso Meu Deus Joguei o que sei Agora, hein? Joguei o que sei Agora E falando de joguei o que sei Deixa eu criar Esse cliente De uma vez por todas E chamar esse cara De volta Bem como Eu deveria estar Justificando Spy Network Nesse cara Já há algum tempo Isso aqui Já deveria estar acontecendo Velho do céu Vamos pra cá Aparentemente Eu vou ter que ir lá Bloquear aquela região Acho que a gente Não tem soldados Aqui o suficiente Pra encarar Que ele tem Não me parece Por quê? Porque Aragão não veio comigo Vamos ativar Esse aqui Isso aqui E isso aqui Termina aqui E vai lá comigo Aragão Cadê você? Aragão Seria maravilhoso Se você fizesse Detect O canhãozinho Chegou ali Vai demorar um tempo Mas agora Isso aqui cai Em algum momento Tem algum Líder Dando sopa Por aí Não Não líder Descente Pelo menos Aqui vai demorar A pegar qualquer coisa Infelizmente A gente está sofrendo Com os bloqueios Vamos atravessar Isso aqui Rapidão Aquele cara ali Não vai me deixar Atravessar Só fica aí Porque alguém tem que fazer Essa sede aqui Pra cá Tudo tranquilo Seja Feitas Legal Vou pegar Esse cara aqui Você continua A exploração E está ótimo Beleza galera O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente volta Com mais navarra Para vocês Mais pra vocês Com vocês comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau